Olha, os casacos vão voltar para o armário. Uma nova onda de calor promete recordes de temperaturas em setembro. Repórter Nicole Fusco chegando. Ô Nicole, a previsão é de que será a mais forte e duradoura do ano, é isso? Boa noite pra você, bem-vinda. Exatamente, Tiago. Boa noite pra você também, pra todo mundo que nos acompanha. A previsão é de que essa onda de calor dure até pelo menos a segunda quinzena do mês de setembro. E essa onda de calor já começa na próxima segunda-feira, dia 2. Isso porque uma nova massa de ar quente e seca vai se estabelecer sobre o Brasil em grande parte do país. E assim como o calor, também é prevista a chegada de chuvas. Só que depois da segunda quinzena do mês de setembro e no início do mês de outubro. Mas pros próximos dias, então, a previsão é de tempo seco e quente, viu, Tiago?